Nossa, estou super ansiosa. Um programa cheio de surpresas, gente, com novos ambientes, mais câmeras, cenários belíssimos. E claro, né, gente, 13 famosos na caça pelo mapa do tesouro. Eles serão os exploradores aí na segunda edição da Ilha Record. É, e tem uma novidade também na apresentação. Mariana Rios está no comando, vamos ver. Nossa, com sucesso. Tem que ser o mar, na verdade. Esta nova temporada da Ilha Record promete. Tem uma galera bem bacana, que tem muita coisa a agregar nessa temporada. E eu acho que as pessoas vão se surpreender. Está muito legal, o elenco está muito legal. Olha, a gente tem personalidades bem opostas. E isso num reality show, você sabe o que significa que é explosão. Três exploradores famosos. No comando, uma apresentadora que adora realities, Mariana Rios. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser imparcial durante o jogo ali, né, no tato com a galera, eu também sou espectadora. Eu vim para ganhar o jogo. Os artistas vão concorrer a 500 mil reais, além de disputarem ao longo da temporada por prêmios de 250 mil distribuídos nas provas e atividades. O público também vai premiar por votação popular o explorador que mais se identificou, dando a ele um prêmio de 250 mil. Os exploradores vão ficar confinados num cenário paradisíaco. A vila mistura a modernidade com referências da cultura indígena. A decoração vai na mesma linha. Uma combinação de materiais naturais com referências indígenas. A arte das paredes tem estilo étnico e remete à vegetação nativa. Os detalhes levam em consideração a proximidade com a Mata Atlântica. O endereço da ilha continua o mesmo. Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Será que as equipes Esmeralda e Ametista vão ter uma trégua no jogo para curtir esse visual incrível? Aliás, essa é uma das novidades da temporada. Os times mudaram de nome. Além disso, o guardião está de volta, mais poderoso, e vai interferir bastante na disputa. O figurino dele passou por um processo especial de criação. Para o guardião, um trabalho um pouco maior, de muita pesquisa. Inclusive, esse ano fez um processo de envelhecimento nas peças, que ficou muito bacana, porque parece que foi ao longo dos anos que essa roupa foi usada e desgastada. O formato do programa vem com novidades. A arena e o campo de provas foram repaginados. A vila e o exílio estão maiores, com mais câmeras. A gente tem uma estrutura muito maior, inclusive aqui no exílio. Pois é, nosso exílio cresceu. Agora a gente tem câmeras robóticas espalhadas aqui pelo exílio. Na vila, a gente está com uma vila maior. Agora a gente tem o camarote do comandante. Todo comandante vencedor de ciclo vai ter um espacinho só dele, que ele vai poder convidar mais três pessoas. E na luta para assumir o posto de comandante da ilha, nomes conhecidos do público. A ex-fazenda Solange Gomes, as influenciadoras digitais Stevi Egas e Vitória Belato, a ex-paniquete Wendy Tavares, a atriz e fisiculturista Aline Dahlen, além da empresária e influencer Jaciara Dias. Entre os homens estão os atores Rafael Sander e Kaique Pereira, o surfista profissional Nakajima, o músico e humorista Bruno Suter, o personal trainer Kaique Aguiar, o ex-jogador de futebol Fábio Brás e o funkeiro Caio Viana. Para dar mais emoção ao programa, agora os moradores do exílio e da vila vão trocar ataques e defesas. E tem mais, pode até rolar romance. Eu acho que a gente tem um elenco muito bonito, a gente tem um elenco maravilhoso. E ali, vou dizer, eu acho que tem gente ali que gosta, que é namorador, né? Para ver tudo isso, é só ficar ligadinho no reality Ilha Record, no ar, de segunda a sábado, a partir do dia 18 de julho. Pessoal, quero convidar todos vocês a acompanharem comigo Ilha Record. A gente vai junto nessa, tá lindo, tá tudo lindo, e um elenco maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo grande. A segunda temporada do reality Ilha Record estreia hoje à noite.